Atenção pra essa reportagem agora, um vídeo divulgado nas redes sociais Onde o homem em situação de rua, ele é jogado dentro de uma lixeira Você viu isso aí? Isso no interior do estado Isso tem gerado uma grande repercussão Depois de tudo isso, o homem que cometeu essa brincadeira de mau gosto E olha que brincadeira de mau gosto foi essa, viu? Apareceu nas redes sociais para esclarecer o que realmente aconteceu Qual foi a intenção dele, quer ver? Eu vou ver essa reportagem agora com a minha galera querida Atenção, olho na tela, pode jogar, Manu No vídeo gravado na semana passada, um homem aparece ao lado de uma lixeira No centro do município da região agreste do estado Como de costume, o homem procura alimentos e materiais recicláveis Ele está de costas para esse bar e lanchonete, onde há pelo menos três pessoas Enquanto isso, um jovem sai correndo do estabelecimento E vai em direção ao homem, que mexe no lixo Já um colega do rapaz se diverte ao registrar a cena O jovem surpreende o homem em situação de rua e o joga dentro da lixeira Observe que a vítima não tem qualquer reação ao ser arremessada na lata do lixo Em praça pública Insatisfeito, o agressor ainda tampa o recipiente para dificultar a saída do homem, que não teve a identidade revelada Em seguida, uma mulher aparece na imagem, reclama com o agressor e vira a lata para facilitar a saída do homem, que cai na calçada e meio ao lixo O vídeo, gravado na semana passada, repercutiu nas redes sociais nesta terça-feira e revoltou internautas O homem que aparece no vídeo sendo jogado na lixeira, até o momento não foi oficialmente identificado Mas segundo moradores de Canguaretama, cidade onde o caso aconteceu, a 80 quilômetros de Natal Ele mora na rua, bem próximo à igreja matriz da cidade E todos os dias, percorre as lixeiras do município, em busca de materiais recicláveis para vender E dessa forma, continuar sobrevivendo Já o agressor é esse rapaz, identificado inicialmente como Romero Mendonça Ele trabalha em uma loja de roupas, que fica a poucos metros de onde foi flagrado Jogando o homem em situação de rua na lixeira O jovem usou as redes sociais para tentar se explicar Ele afirma que dias antes do fato, foi agredido pela vítima E acusa o homem de ter praticado crimes no estabelecimento que fica no terminal rodoviário da cidade Aqui, né, para explicar referente o vídeo que rola do rapaz, né, do cesto lá do lixo Particularmente, pessoal, esse rapaz aí, no decorrer da semana aqui no nosso ponto na rodoviária O meu celular no som, em cima do som, ele pegou, levou, roubou, né Aí parou o som, fui atrás, né, perdi o celular Ele ia dar uma estrapada, ele não deu No segundo dia, teve a situação que ele foi fazer xixi, enfrenta a padaria Pão Seridó Certo? Aí, outro dia, passou-se, a esposa do amigo meu, ele chegou, o pessoal jantando Fui tocar nas partes íntimas delas, né, nas partes aqui Aí, o que acontece? Eu almoçando aqui, no meu ponto de trabalho, né, na loja aqui Ele chegou, queria meter a mão no meu prato Eu mandei se afastar, realmente se afastou Mas por trás, sou todo elaborado no meu pé do vídeo Aí já é demais, né, olha o que aconteceu Eu vi ele a caminho do bicho lá, né, da lixeira Eu disse, peraí, ele me paga agora, né O rapaz confirma que praticou o ato contra o catador de material reciclável E que foi melhor ter feito isso, a ter que denunciá-lo à polícia E sem demonstrar arrependimento, o jovem pede desculpas Peço desculpa aí, entendeu, mas tá a explicação Eu acho que foi melhor ter feito isso, do que ter ligado pra polícia ter levado umas pisas, né Não há informações se a polícia de Cangoretama, no interior do Rio Grande do Norte Foi oficialmente comunicada sobre o fato Ei, essa desculpa aqui tá esfarrapada, como a gente fala, negativa Você não pode fazer isso com ninguém Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos Não existe isso, não existe lei pra isso Chama a polícia, meu amigo Chama a polícia Chama a guarda municipal se tiver aí em Cangoretama Eu não sei porque que o delegado não lhe mandou chamar Isso não é brincadeira que se faça com ninguém Se deu problema, se ameaçou alguém, desacatou alguém Alguma mulher aí na sua área comercial Chamasse a polícia Ninguém tem o direito de cometer justiça com as próprias mãos Isso não existe, tá Não existe Repito, não sei porque que o delegado de Cangoretama aí Que estava no programa Ainda não mandou lhe chamar Pra você explicar melhor essa situação aí, tá Não se pode fazer isso, ó Brincadeira de mau gosto Olha aí, da processo da cadeia Serve de exemplo pra outras pessoas, tá bom